Bom dia, Dona Lucinda. Tudo bem? Fala o professor Gustavo. Olá, professor Gustavo. Como está? Então, conte-me lá como é que tem sido o seu dia. Começa de manhã, não é? Faço as minhas coisas, as minhas coisinhas. Como não posso estar muito tempo sentada, eu ando, subo, deixo a escada, vou lá abaixo, venho para cima. Vou e venho, ao meu pai, não é? Vou às vezes duas vezes até, portanto, estou-me sempre a mexer. À tardinha eu dou uma caminhada. Espetacular. Dou uma caminhada. E essas caminhadas duram quanto tempo? Já sabemos que são quatro vezes por semana, mas quanto tempo? É uma hora. Vamos lá rever o desafio da semana. Diga-me lá, então, quais são as tarefas que foram indicadas. Diga lá. Dar três voltas à casa, subir ao segundo andar, depois descer e pisar dez vezes com o pé esquerdo, dez vezes com o pé direito e voltar a dar a volta. Então, lembre-se, daqui a 15 dias, a esta hora, conforme combinámos, eu volto a ligar para percebermos como é que correu estas duas semanas dos exercícios e para revermos as situações que encontramos como estratégias para incluir atividade física nestes tempos mais de pausas. Está bem? Está bem. Ok. Então vá, um beijinho grande e até daqui a 15 dias. Tchau, tchau. Adeus, adeus. Tudo bom. Adeus, 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 adeus. A CIDADE NO BRASIL